Amor 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 Difprechen Amor 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 O Mejor Amor Seja bem-vinda para a lidez Tocar o que se esfolhar Seu saco arrombarão Celebrar Aqui hoje no Porto É todo Para novos Até ao verão Até ao verão E com calma Já eu me amo muito bem Até ao verão Só até ao verão E por favor Agüenta-te tu também Também E tá muito bem O óh 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 Oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 oh, oh oh oh, oh 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 Não é um velho Mas só até o fim dobro É por favor, mas aguenta Tudo é bom Obrigada.